Seu chefe, como estamos honradas com a sua visita. Qual o problema com elas? Elas têm um grande medo de mágicas. Venham, venham, voltem e continuem com sua música para Seu Chefe. Seu Chefe, essas são as damas de companhia. Oi. Olá. Rainha Guinevere, eu só queria agradecer por ter ficado do meu lado. Ah, não foi nada. Eu quero que saiba que minhas damas de companhia e eu estamos ao seu constante serviço. Desculpe, mas o que exatamente as damas de companhia fazem o dia todo? Ah, tantas coisas. Nós bordamos lindas almofadas e nós esculpimos camafeus de marfim. E onde conseguem o marfim? Os cavaleiros trazem de suas longas e corajosas buscas pelo santo graal sempre que conseguem matar um daqueles horríveis elefantes. Elefantes não são horríveis. A matança dos elefantes desagrada você? Claro, me desagrada demais. É só isso que você e suas damas fazem o dia todo? Bordar e esculpir as presas dos pobres elefantes? Também tocamos música, muito agradável. Vocês não gostam de malhar? Malhar? O que seria isso? Bom, exercitar para manter seu corpo em forma. E o que seria exercitar? Eu vou mostrar. Vem! Olha, por que não pede a elas para acelerar o andamento? Sabe, é a batida. Nós só temos um andamento. Mas existem vários outros. Eu vou mostrar. Vamos lá, damas, vamos nessa! Vamos lá, damas, botando para quebrar! Seu chefe, esse andamento me tirou o fôlego! Ela está se metendo em tudo. É uma enganadora de primeira ordem. Você calcula quanto dá 1%? Eu disse a eles, Mordred, o rei está completamente cego pelas tolices da impostora. Não por muito tempo, Merlin. Não por muito tempo. Ela está devorando tudo, se infiltrando em cada canto, cada... Ah, você deve ser ser chefe, sou Morgana, irmã de Arthur. Já ouvi falar de você. Olá. É um grande prazer conhecê-la. Por tudo que já ouvi sobre a sua surpreendente mágica, eu não esperava encontrar uma garotinha tão adorável. Obrigada. Talvez queira vir ao meu quarto, para provar os delicados bolinhos que eu trouxe comigo. Eu não posso agora. Ah, entendo. Então, talvez queira me visitar no meu castelo. Nós devemos ter muito em comum, muito que conversar. Isso ia ser muito bom. Então está combinado. Eu mando-lhe pegar quando você menos esperar. Vou lhe fazer a mais gloriosa surpresa. Obrigada. Muito obrigada. O que aconteceu? O que houve? Alguém assassinou minha câmera. Puxa para trás.